Hoje, menos de 1% da população brasileira usa energia solar dentro de casa. Mas a previsão é de que em 35 anos, 13% dos lares aqui no país já passem a usar essa tecnologia mais barata para o consumidor e mais sustentável. Os dados são do Plano Nacional de Energia 2050, que está em debate. Há cerca de um ano, o empresário Matheus de Sord instalou em casa painéis que captam luz solar. O equipamento gera 60% da energia usada na residência e torna possível uma economia de R$ 150 por mês na conta de luz. Além disso, o empresário conta com o auxílio de um sistema de troca de créditos, oferecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Um equipamento especial mede a energia produzida. O consumidor usa parte dela e entrega o excedente à companhia elétrica. A produção é armazenada na concessionária na forma de créditos e pode ser gasta ao longo de três anos. A satisfação com o sistema foi tão grande que Matheus resolveu abrir uma empresa para vender esses equipamentos. É um ano que a gente abriu a empresa para prestar esse serviço para outras pessoas. E o mercado tem crescido bastante. Acho que no DF já tem cerca de dez empresas que prestam esse serviço. Segundo os dados do Plano Nacional de Energia, o gasto de energia elétrica para aquecimento de água deve cair nas próximas décadas, com a substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares. Hoje, 5% dos domicílios usam energia solar para aquecer essa água. A previsão é que sejam 24% em 2050. Nesse período, o uso de eletricidade para chuveiros cairá de 88% em 2013 para 38% em 2050. E o governo tem planos para estimular o uso da energia solar. Os financiamentos existem, nós precisamos melhorá-los, colocar prazos maiores de financiamento, taxas de juros que de alguma maneira sejam um incentivo para que essa solução adote. E é preciso também regulamentar ainda a questão dos impostos, particularmente o ICMS, que é um imposto do Estado, não é um imposto federal. E esse imposto é uma percentagem significativa do custo da energia elétrica nas residências. O secretário aponta que a grande vantagem do uso da energia solar é a redução dos custos para produzir no Brasil, tornando o país mais competitivo. Ele afirma que a solução também traz benefícios para o meio ambiente. O coletor solar usa uma energia diretamente da natureza. Usa a energia do sol, é uma energia limpa, uma energia em harmonia com a natureza. E, portanto, do ponto de vista ambiental, seja local no país, no local onde nós estamos produzindo essa energia, seja do ponto de vista global do planeta, é uma solução muito mais interessante do ponto de vista ambiental.